Bom, nós já temos algumas perguntas que foram deixadas pela nossa caixinha ali na entrada, até poucas desaparecentes na mesa passada anterior. Então, eu já vou fazer uma, Dona Nena. Dona Nena, em períodos de Copa do Mundo, a cada quatro anos, pelo menos por 30 dias, a Terra fica mais calma e fraterna. E o plano espiritual? Descansa? Faz algum planejamento? Ou seja, como é que ele age? Certa vez. Certa vez, conversando sobre esse assunto com o Chico, ele disse que, nesse período, há tantas milhares de pessoas envolvidas com o futebol, que o mundo espiritual aproveitava para fazer trabalhos aqui na Terra. Trabalhos importantes que, às vezes, a vibração, a maneira como as pessoas agiam, eles tinham mais dificuldade de trabalhar. Então, nesse período, as mentes ficavam tão focalizadas ao problema futebol, que o mundo espiritual trabalhava melhor. Então, nós vemos que, até isso é bonito, eles aproveitam a distração daqueles que não pensam tão bem, não é? Bom, doutor João, o tema ainda é envolvente. A Copa do Mundo de futebol envolve e confraterniza o planeta, independente de raça, religião ou riqueza. É certo se envolver muito com esse momento festivo? Olha, no contexto de Dona Mena, toda festa, ela é, assim, como o Natal, que envolve a passagem do ano, que envolve um outro padrão vibratório, que faz resgate de determinadas coisas que nós carregamos dentro de nós, de muito tempo, faz vinculação, faz associação com família, faz vinculação, ainda que de forma tortuosa, superficial, com a fraternidade. Então, a espiritualidade aproveita qualquer coisa que a gente tem de bom, qualquer momento em que nós entramos no padrão sintônico um bocadinho melhor, para eles poderem trabalhar. Isso é pura verdade. Então, a gente deve incentivar, mas nós que já temos conhecimento, nós que já sabemos um bocadinho mais, devemos manter o padrão de vigilância o tempo inteiro e aproveitar esses momentos, não no padrão que as pessoas vivem da materialidade, de curtir as festas, de entrar nesse ambiente, que em todo jogo de futebol tem que haver bebida, tem que haver isso, tem que haver... Não! Nós podemos viver alegria, mas com responsabilidade e fazer esse momento, um momento de auxílio aos companheiros mais necessitados, através das nossas próprias vibrações. Doutor Eduardo, qual a razão do tédio e do inconformismo na vida das pessoas? Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que o tédio, o inconformismo, a tristeza, muitas vezes até mesmo alguns quadros depressivos, eles têm sempre origem no mundo espiritual. Então, acho que eu já tive a oportunidade de dizer aqui, toda doença física tem um reflexo que vem do espírito. Então, peguem o inconformismo. Eu acho que quando a gente passa por esses momentos, e todo mundo aqui já passou ou vai passar por esse tipo de situação, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é voltar o olhar para dentro de si mesmo. fazer uma análise sincera, crítica, porque muitas vezes a gente acaba passando por situações como essa e nós somos os verdadeiros culpados. Na maioria das vezes, esses problemas acontecem muitas vezes por nossa culpa. Então, eu acho que vale... Por isso é importante a gente buscar o entendimento, o estudo, o conhecimento de si mesmo, para depois a gente conseguir conhecer o mundo. Então, eu acho que isso é importante para as situações com nós. Doutora Nena, esse ano trouxe luto e muita dificuldade de toda a ordem no grupo familiar. Doutora Nena, esse ano, estamos sem o horizonte, onde e como buscar forças para continuar. Na oração, na fé, no sentido daquilo que no mundo espiritual, ela não dá realmente aquilo que nós não estejamos em condição de atravessá-las. Nós sabemos que houve muita dor, muitos problemas este ano. Mas, como dizem os nossos amigos espirituais, tudo passa. Então, nós temos que aprender também que muitas vezes esse sofrimento vem como uma lição. É lição de sabedoria. Às vezes, nós estamos tão distraídos que não aproveitamos as coisas boas. E quando as perdemos, é que nós damos valor àquilo que tínhamos e não sabíamos aproveitar. Então, nós vemos que isso que tivemos na saúde este ano, tivemos tanta coisa para pensar e repensar. Será que nós não estávamos distraídos também com outras coisas? E que agora é um alerta, até para o ano que vem, de pensar como é bom ter saúde, como é bom ter tranquilidade. Porque é bom ter as coisas boas. E, às vezes, nós estamos pensando naquelas só que nos dão prazer. Então, este ano foi um ano de sofrimento em quase todos os lares. Mas também aproveitamento, sem dúvida nenhuma. Doutor João, esta pandemia da Covid-19 não dá sinais de erradicar-se do planeta. Pode ser consequência de que a ciência esteja gerando, ou nós humanos, no nosso comportamento, pouco disciplinado? Ou, finalmente, Deus está preparando a Terra para a fase de regeneração prevista na doutrina espírita? Bom, compartilho, eu vou dizer que a Terra está gestando uma transformação. Toda gestação, ela carrega certas modificações no corpo físico da mulher, também carrega modificações no corpo físico da Terra. Convido vocês a estudar o capítulo 18 dos livros Os Mensageiros, onde se fala da época da Segunda Guerra Mundial. E o André Luiz inicia o capítulo, nos primeiros parágrafos, dizendo da seguinte maneira. O grande desequilíbrio da Terra se fazia pela luta de opiniões. Nós passamos isso daqui recentemente, vivemos esse tipo de ambiente recentemente aqui no Brasil. Graças a Deus, veio esse momento de festa, o final do ano, para dar uma acalmada nesse ambiente, mas existem os estímulos negativos, eles continuam. As pessoas ainda continuam desequilibradas, ninguém se cura de um momento para o outro, assim. Dá uma acalmada, dá uma possibilidade de respirar e transformar, mas a teimosia é grande. Então, o André diz assim, aqueles que não se encontravam em luta nas frentes de batalha, viviam na luta de opinião. E essa luta de opinião determinou, naquela época, uma queda de padrão vibratório na Terra. E ele diz o seguinte, que esse padrão vibratório era tão intenso, tão negativo, que podia atingir planetas vizinhos, só pela luta de opinião, e causar alteração nas fontes de vida da Terra, levando ao surgimento de epidemias até então desconhecidas. Está escrito isso lá. Então, assim, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a frase de Jesus, que a gente comentou ali agora de pouco. Olhar, vigiar e orar. Olhar, não os outros, olhar as nossas atitudes, quem somos nós, o que nós estamos fazendo. Vigiar, não os outros para desconfiar dos outros, mas vigiar as nossas obras, aquilo que a gente está fazendo a todo momento, eu tenho que ser vigiado. Eu não transformo o mundo, eu me transformo a mim mesmo. E orar para manter e pedir ajuda, uma ligação completa espiritual. Doutor Eduardo, o que o Espiritismo fala sobre tatuagem? Tatuagem, por que ouvi dizer que precisamos devolver nosso corpo sem marca alguma? Ela existe aí. A tatuagem é uma expressão cultural de vários povos, tem povos da antiguidade que já se tatuavam. Em relação a devolver o corpo sem marca alguma, realmente existem algumas culturas e algumas religiões que não permitem o uso da tatuagem, porque teoricamente eles acreditam que esse corpo é único, esse corpo você vai carregar para sempre, então não é adequado você machucar ou marcar esse corpo. Dentro da doutrina espírita, o que a gente sabe em relação às tatuagens é que não existe nenhuma permissão e nenhuma proibição, mas assim, uma marca no corpo, isso é a minha opinião pessoal, mas da conta quem tem tatuagem. é uma questão de evolução, o espiritismo fala isso, os povos mais, existem pessoas, existem espíritos que precisam de marcas no corpo, absolutamente é só isso. Essa relação com o cuidado com o corpo é interessante, vou contar aqui uma historinha rápida para vocês, existem culturas e povos que não aceitam a religião, e por outro lado, existem culturas e povos que fazem, que não aceitam a tatuagem. Existem culturas e povos, por outro lado, que gostam de tatuagem e se tatuam, e tatuam os adolescentes, até na passagem da infância para a adolescência, como uma marca de pertencimento à sociedade, etc. E existem povos, existe uma região do interior da China, que eles não aceitam a realização de cirurgia cardíaca a céu aberto, porque naquele povoado, naquela população, o momento que você abre o tórax do paciente, a alma se vai. Então, na concepção deles, é proibido você abrir o tórax, você pode abrir a barriga, pode abrir a cabeça, mas o tórax você não pode abrir. Então, mais uma vez, isso é uma falta, é uma posição cultural, é uma falta de entendimento da nossa realidade, enquanto seres humanos e espíritos, em processo de melhoria. E eu só não gosto de tatuagem, porque eu já vi algumas complicações de tatuagem, a nível médio, mas não dá conta quem tem as tatuagens. Doutor Alenor, a respeito do crime que ocorreu no Espírito Santo, um jovem de 16 anos, que comete um assassinato de tantos, é responsável pelo que faz, sob a ótica espiritual? E os pais? Quais as responsabilidades deles neste ato? Ah, a ótica espiritual, a responsabilidade, muitas vezes, não cabe a um só. Nós vemos agora, por exemplo, todos querem ter arma para se defender. E ter uma arma em casa, muitas vezes é tão perigosa como aconteceu agora. A arma era do pai. O rapaz tão inconsequente que ele almoçou com os pais e foi para a praia. Era de uma inconsequência, uma imaturidade espiritual. Para não dizermos outra coisa. Porque pode imaginar a tristeza que isso acontecer nas famílias que aconteceram, esses jovens, essas crianças, que ele terá que responder futuramente em outras encarnações. E nós vemos o que é o perigo de uma arma. Nós mesmo temos, no nosso conhecimento, também de um militar, e que ele depositou o revolto e a sua arma em cima do armário. deu um problema na luz e o filho do vizinho e o dele estavam brincando. Um dos meninos pegou a arma e disparou e matou o outro. Essa tristeza foi tão grande que o pai ficou anos a anos com uma depressão e acabou até com a carreira dele. Então, é tão perigoso, é uma coisa terrível e que o pessoal passou a amar de paixão. As crianças, o brinquedo de uma arma na mão, estimulando até uma coisa que futuramente ele pode querer adquirir. Então, realmente, a culpa é de todos. e de todos nós, até que muitas vezes a própria família não observou que aquele menino de 16 anos, que hoje é quase uma pessoa que pode votar, vocês imaginam a responsabilidade de um jovem escolher o dirigente do país com essa mentalidade. Então, hoje, uma criança também é responsável o pai pela educação que dá a ele. Porque nós vemos quanta coisa que o jovem se defronta. Até que com leis absurdas que ele traz que ele traz depois, que pode responder a facilidade que ele teve. Então, você pergunta de quem é a responsabilidade. Talvez os pais nem viram que esse menino era um doente emocionalmente, falando, que precisaria de tratamento, que precisaria de tratamento, de cuidado. É uma criança imatura. porque voltar a almoçar e depois ir para a praia se compreende de uma responsabilidade tão grande. É os pais também que não observam os seus filhos. Não tem tempo. Não tem tempo para isso. Ficam com bobagens, coisas inúteis e às vezes a criança está pedindo socorro no lar. Nós dissemos a alguns companheiros hoje da nossa escola agora de sábado que dar aula hoje para uma pessoa que não tenha a responsabilidade de tratar com um adolescente é muito perigoso. Porque eles recebem essas informações pela internet, pelos amigos, pelos celulares. Então, são influenciáveis. Então, nós estamos atravessando um momento difícil. Vocês fizeram aquela pergunta do ano. É difícil em tudo. Vocês imaginam crimes como este. De quem é a culpa? O mundo espiritual mandou um espírito aqui para a Terra. não foi para isso. Foi para ser cuidado, vigiado, tratado, educado. E o que falta exatamente no planeta hoje é educação espiritual. Ele reencarnou. Perdeu a oportunidade de crescer. e agora se endividou muito mais. Talvez a vigilância foi de toda uma sociedade, não de uma família. Doutor João, o que o Espiritismo fala sobre a doação de órgãos? Olha, se a doação de sangue é aceita, que todo mundo conhece a necessidade mental, a doação de órgãos, quando é de boa vontade, ela é feita assim, é uma contribuição. Mas cada um faz aquilo que pode, aquilo que tem vontade. Então, se ela é voluntária, ela contribui com a vida dos outros. O apego exagerado ao nosso corpo físico, que foi colocado agora de pouco, assim, eu faço o que eu quero do meu corpo físico. Tá bom, mas, então, na hora que você não estiver mais aqui presente, né, porque a gente sabe que vai estar presente mesmo, então, autorize a doação de órgãos se você tem esse desapego todo que você tem. Agora, quem não tem condição, não se cobre, porque tem que ser uma coisa voluntária, ela contribui com a continuidade da vida dos outros. Isso é o de menos. Então, não tem nada de errado se você doar alguma coisa que é tua. Aliás, nem tua é, teu corpo não é teu, você vai ter que devolver ele para o Cristo, para Deus, vai ter que devolver para a Terra. Então, a única coisa que te pertence é seu próprio espírito. Então, assim, dói se você tem boa vontade. Doutor Eduardo, qual a opinião do espiritismo sobre vida em outros planetas, óvnis, etc? nós sabemos, a própria doutrina espírita, nos ensina isso, há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente sabe, até do ponto de vista físico, puro, astronômico, que seria muito egoísmo a gente achar que um planeta extremamente pequeno, vou dizer mesmo, insignificante dentro da magnitude do universo, só aqui tem vida inteligente. O que os governos e o que a imprensa diz de óvnis, únfilos, etc., é porque, obviamente, a maioria das pessoas, quase ninguém, tem o entendimento que a gente tem em relação a outros planetas e a outros mundos. Mas a doutrina espírita é muito clara em relação a isso, acho que não tem muita dúvida. Com certeza, existe sim vida inteligente fora do planeta Terra. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E, de novo, muito egoísmo querer achar que só aqui, nesse planeta, a gente tem inteligência e a gente toma decisões e a gente consegue fabricar as coisas ou criar as coisas. Com certeza, existem outros planetas habitados. Ah, mas por que a gente não enxerga? A gente não enxerga porque a gente está preparado para isso nesse momento. A nossa própria condição de encarnado, nosso cérebro encarnado, não nos permite a visualização de determinadas frequências visuais, auditivas, etc. Então, a gente não vai ver aqui, não vai aparecer um ET aqui no meio, mas a gente sabe que isso existe sim. E, com certeza, num momento adequado, eu acho que a partir do momento que o planeta passar para um processo melhor de transformação, de regeneração, quem sabe um dia a inteligência humana consiga se preparar para lidar com esse tipo de situação que, a princípio, pode parecer meio assustadora ou chocante, mas não é em absoluto. Dona Lina, nós temos duas perguntas, eu vou consolidar uma só porque elas são recorrentes. É a seguinte, como a doutrina vê a cremação e depois o local onde jogar as cinzas após a cremação interfere no espírito? Não, porque se a pessoa está preparada, Emmanuel falou através do Chico, que é bom que se espere sempre 72 horas. Por quê? Exatamente para que o espírito possa se desligar daqui e não sofrer. Mas, nós vemos que às vezes a pessoa ela não está preparada e sim, ela vai sofrer. É como se ela morresse num incêndio queimado. Ela sofre porque ela não estava preparada. Agora, se ela já se preparou que quando ela não tiver necessidade do corpo ela pode ser crevada, então, ela não vai sofrer. Dá o tempo de poder acontecer. Agora, onde jogar as cinzas? Aonde, naturalmente, esse espírito gostava ou do mar ou da terra, aonde ele queria. Só não deixa em casa. Como aconteceu aqui, uma pessoa chegou muito apavorada porque ele tinha cremado a esposa e guardado as cinzas numa ânfora em cima da cômoda no quarto. E assim permaneceu durante meses, não muito tempo, orando e sentindo falta da esposa. Até que apareceu uma outra namorada. aí aquelas cinzas começaram a incomodar. E ele veio perguntar que ele não dormia à noite, ele estava com remorso. O que ele fazia com as cinzas? Eu segurei para não morrer para conversar com ele. Mas eu disse, olha, ela gostava muito de ir à praia? Gostava. Então o senhor não se preocupe, ela não vai achar ruim, não. O senhor leve a ânfora, alugue uma barca ou um navio e jogue as cinzas e continue namorando porque ela não vai se preocupar com isso. a vida continua e ela não vai preocupar. E ele assim fez, jogou as cinzas e casou-se com a nova namorada. Mas a preocupação veio depois porque ele tem que se separar da segunda porque ele não tinha sossego. Então o problema não eram as cinzas, não. Era ele que não tinha equilíbrio realmente. Tudo precisa na vida de equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Se está preparado para ser cremado, pode ser cremado, não há problema, espere. Mesmo para ser enterrado, é bom esperar um tempo, não leve com urgência. Às vezes a família está cansada e enterra muito depressa, não convém não. Vamos usar do emocional e da razão. Doutor João, o que o espiritismo pode nos esclarecer sobre a eutanássia? Bom, o nome é bonito, não é? Que é a boa morte. Mas só que a boa morte quem decide é quem está aqui, quem vai praticar aquela morte. Então a gente não tem direito a essa dica de situação. É uma falta de conhecimento extremamente profunda. Quem estuda doutrina espírita e eu aconselho a leitura do Obrego de Lido Eterno, onde eles vieram no processo de desencarne, assistiam ao processo de desencarne, cinco pessoas que tinham méritos para tanto. E mostra que, como disse a Dona Nena, tem que esperar um pouco para a pessoa na morte natural, dita natural, em que ela tenha um processo de desligamento. E outra coisa muito importante que a gente precisa saber é que não é o fato da pessoa desencarnar que cessam as dores que ele carrega, os processos de desequilíbrio orgânico que ele carrega, como disse o doutor Eduardo, tudo começa na cabeça, se eu desencarno aquela pessoa, quem tem alívio é porque não está vendo ela sofrer, mas ela continua sofrendo no plano espiritual. Às vezes, o processo de cura de doenças que a gente carrega aqui na Terra demoram anos para se resolverem no plano espiritual. O próprio André Luiz, ele ficou oito anos no umbral, depois foi internado um ano no hospital para poder se livrar da doença física dele. Então, a pessoa está sofrendo aqui, o que a gente pode fazer? Fazer o processo de auxílio àquela pessoa ao máximo que a gente puder, para que ela possa desencarnar no momento apropriado, mas sabendo, se eu apressar a morte de alguém, eu sou responsável de interferir nos processos que foram preparados pela espiritualidade. Segundo, isso é um assassinato, mesmo que seja consentido pelo outro. terceira coisa aqui que a gente vai falar é que o André Luiz diz no livro Entre a Terra e o Céu, dizendo assim, olha, não é porque arrebenta a gaiola do passarinho doente que ele sabe. Então, não adianta tirar o sofrimento dos olhos da gente, ele prossegue do outro lado e às vezes muito pior. Doutor Eduardo, o Espiritismo tem alguma relação com a Astrologia? Não, definitivamente não tem. Lembrando que a Astrologia ela começa lá, antes até da Idade Média e ela acaba se transformando, ainda existe a Astrologia, mas boa parte da Astrologia da origem do que hoje a gente chama de Astronomia, são as Ciências Astronômicas. Mesma coisa a Química, a Química tem sua origem na Alquimia e aí com a evolução, com o conhecimento acabou desenvolvendo a Química e com tudo que a gente faz e usa a Química no nosso dia a dia. Agora, definitivamente o Espiritismo não tem relação nenhuma com a Astrologia, não tem nada a ver em nenhum livro da obra Doutrinais de Kardec ele cita a Astrologia como uma fonte de referência. Tem uma passagem que ele diz que sim, que existe uma influência dos astros na nossa vida, no planeta de um modo geral. Mas ele não entra em nenhum detalhe astrológico como a gente conhece. Doutrina, pergunta seguinte, tenho um filho de 11 anos na evangelização aqui no centro. A escola dele tem catequese e ele ficou curioso para conhecer. Seria muito confuso para ele também fazer a catequese da escola? é bastante confuso. 11 anos, então, realmente fica muito difícil. Agora, você com 11 anos já um filho, se você proibir, você realmente ele vai perguntar por que não posso? É o que nós conversamos hoje. Conversar com o adolescente não é fácil. Ele está aqui, alguma coisa ele já aprendeu na escola de evangelização. Você vai ter que saber conversar com ele, como conversaria um psicólogo, uma bom psicólogo, dizer, meu filho, então, você tem que fazer uma pausa. Primeiro, você vai estudar uma e depois estude a outra e veja qual é a melhor. você quer sair da escolinha do centro? Se ele disser não, então, você espera um pouquinho e depois você faz a catiquese. Agora, é muito difícil, por exemplo, para uma criança, de dizer a ele que ele vai, que temos muitas vidas, que há reencarnação e falar as coisas que ele não vai ouvir, ele vai perguntar quem tem razão? é ele que vai ter que decidir. Vocês veem qual é o problema dos pais hoje de conversar com um adolescente? Às vezes, você vai ter que deixar o menino decidir. E se ele for um espírito maduro, ou se ele tiver um compromisso com a igreja, ele não vai querer o espiritismo. mas se ele não tiver e for inteligente, ele vai aceitar que a doutrina que ele aprendeu aqui na escolinha era mais bonita, tinha mais lógica, mas você está falando com uma pessoa curiosa e os curiosos gostam de saber a verdade. Você vai ter que conversar com ele e agora é preciso saber se você tem esse amadurecimento e se a professora daqui também tem, para saber compreender que às vezes ele precisa sair um pouquinho e ver a outra e saber escolher. Doutor João, até onde sei, o corpo precisa da alma para ter vida, mas a alma não precisa do corpo para viver. como explicar o aumento da população da terra que já atinge 8 bilhões de seres humanos? No livro roteiro do Romano, há uma lição que ela diz assim, que a população de espíritos naquela época que compunham a humanidade inteligente, esclarecida, era de por volta de 25 bilhões de espíritos aqui no entorno da terra. A gente sabe, tem imigrações e imigrações, imigrações, a gente sabe que isso acontece, a terra está preparada para receber tudo isso e ela vai ter que ser preparada para receber tudo isso sim. Então, assim, espíritos tem de monte aí, querendo vir, e nós temos o privilégio de estarmos aqui nesse estágio, nesse período de tempo de aprendizado para aproveitar isso daqui, mas a prática totalidade de nós desperdiça essas oportunidades com interesses dos encantos materiais da terra. Não é fácil se libertar disso, não. Nós passamos por existências, 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 fazendo a mesma bobagem. O Emmanuel diz assim, a maioria dos espíritos encarnados atualmente na terra, entram pela via aqui na terra, entram pela via da reencarnação e saem dela voltando a pátria verdadeira pelo desencarne com o mesmo padrão de interesses sem modificar-se praticamente nada. Doutor Eduardo, a fé de um povo reflete o seu grau de evolução, refiro à evolução moral. Eu acho que a gente até por uma questão intuitiva acaba fazendo essa relação entre a fé e a questão moral. Eu acho que no meu modo de entender pelo menos são coisas distintas. Você pode não ter nenhuma fé a que você se dedique ou que você estude e ter um padrão de comportamento moral extremamente adequado e vice-versa. Você pode ser uma pessoa que frequenta a sua religião, que trabalha, que ajuda e apresentar um comportamento moral totalmente reprovado. Então, eu acho que a questão, de novo, voltando para a nossa primeira questão, eu acho que o importante é a gente olhar para dentro de nós, o que cada um de nós faz em relação à nossa questão moral. Nós agimos de uma forma adequada ou não? Ah, mas isso é muito difícil, eu não tenho todo esse conhecimento espírita para saber se está certo ou não. É o que eu sempre falo para o nosso grupo de estudos, para os nossos alunos. A gente sabe quando a gente faz algo rápido. por quê? Porque isso pega a nossa consciência. Você não precisa ser um estudioso, um letrado, para saber se algo que você fez é bom ou ruim para outro ser humano. Então, eu acho que a questão em relação à fé e à moral são coisas absolutamente distintas. Eu acho que não dá para a gente caracterizar, colocar um rótulo em cima de um povo só porque ele segue a religião X ou X. Eu acho que, de novo, vamos olhar para dentro de nós mesmos para ver se aquilo que a gente faz realmente é algo bom, é justo, é correto e qual é o nosso líder? Cristo. Cristo é nosso poder. A dor. Doutor Lago, a doutrina espírita preconiza a simplicidade, a humildade, o bem ao próximo o desapego à matéria, além de maior preparo para a elevação do espírito. Mas isso é muito difícil. Tem outro caminho que o espiritismo possa indicar? É difícil mesmo. É muito difícil. Agora, o caminho que o espiritismo prega é trabalho, trabalho em sociedade, trabalho em comunidade. Por quê? porque você vai se conhecendo e nos conhecendo uns aos outros. Então, ele não tem uma norma a não ser esta. Nós vamos trabalhando e com o tempo, muita coisa do desapego, se você vai vivendo e vivendo bem, trabalhando, você vai se desapegando. pela circunstância pela circunstância que a própria saúde, vivência, te exige. Por exemplo, você tem a pena de comer muita carne, muito churrasco, beber muito, comemorar muito. Mas se você vai perdendo um pouco da saúde, os médicos vão te recomendar, regime, não engorde, não coma muito, não faça isto, não faça aquilo. E você vai trabalhando, vai trabalhando o seu organismo e vai se desapegando. acessórios, prazeres, joias, dependendo da vida que você leva, se ela não for muito fútil e você trabalha bastante, você não tem tempo de muita futilidade. Porque não tem onde usar joias, não pode pendurá-las e sair à rua. Se você gosta muito de viajar e não trabalha, só descansa a cabeça viajando porque tem dinheiro, se você tem que se desapegar das viagens, elas também vão sendo difíceis porque você já não pode viajar. Então, a própria vida no trabalho vai desapegando e o trabalho faz com que você aumente a sua vida. Se você vai descansar, você vai morrer mais depressa, não é? Porque não faz exercício. Muita gente vai pra praia pra descansar vai ficar tomando tanto banho de mar e sol e fazendo pouco exercício que acaba morrendo e desencarna mais depressa na ociosidade. Então, trabalho, trabalho faz com que você alongue a vida. Doutor João, qual a responsabilidade do ser que se mata, ou seja, o suicida, e também o que acaba com a outra vida, um homicida, no pressuposto de estar servindo a uma causa comum ou religiosa. É uma profunda ignorância que a gente tem. Nenhuma religião prega esse tipo de atitude geral, são interpretações das religiões. Na pergunta que foi feita por Eduardo a respeito dos religiosos, a moralidade, a gente vai lembrar que quando o islamista dominou o sul da Europa, a Galícia toda, Portugal, etc., eles foram extremamente tolerantes. Então, assim, já a reação dos cristãos em relação a eles foi terrível. E o cristianismo que recebeu as orientações do espírito mais elevado que passou aqui pela terra que tem como sua lei maior amar ao próximo como a si mesmo interpreta-se de todas as formas que se queira e coloca e justifica a atitude de violência de produzir a morte de alguém. Tem uma regra, eu estava passando por uma série de dificuldades num determinado momento no familial e numa conversa no centro uma pessoa olhou pra mim e falou assim dentro do contexto da conversa sendo médium orientador pra mim sem ele saber dizendo assim o grande problema nosso é dar soluções humanas pra problemas divinos ou seja eu quero resolver um problema divino com solução humana eu vou lá mato o sujeito o sujeito eu acho que eu não gosto dele e eu mato o sujeito eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte enquanto ele está vivo o portão segura depois que ele desencarnar o portão não segura mais outra coisa muito interessante é assim se a pessoa se autodestrói ela produz uma fuga ela é responsável por fugir como a gente colocou numa outra resposta se eu estou com um problema eu quero fugir do meu problema eu vou desencarnar e continuo vivo está lá meu problema associado a mais problemas ainda isso se chama ignorância mau julgamento isso a doutrina espírita ela é ótima para tanto para quem quiser ver para quem quiser entender que nós passamos por um período de tempo aqui na terra chamado estágio e vamos voltar para a pátria espiritual eu vou ter que fazer o máximo para aproveitar tudo que a terra me oferece e nós recebemos a bênção da doutrina espírita aí a pessoa diz assim ah eu amo a Deus eu amo a Jesus mas espera lá você ama de que jeito? para ele te servir? para ele fazer o que você quer? ou para você fazer o que ele manda? Jesus foi muito claro vocês serão chamados de meus amigos se fizerem o que eu mando se não gente basta botar título de religioso se não fizer o que ele manda não é meu amigo não não é meu amigo? dona Nena aos trânsitos e barrancos chegamos no fim do ano período de festas e preparos para o natal e ano novo qual deve ser o comportamento da família espírita? bom a família espírita ela deve saber se comportar em dias de festa e em dias normais mas mais nessas festas de fim de ano porque elas são promissoras a discussões a conflitos a problemas porque este não gosta do cunhado aquele não gosta da sogra então é aquela coisa com quem fica o desagrado este é a época difícil não foi só o ano não essas festas são sempre problemáticas e as famílias por exemplo aquelas que tiverem menos equilíbrio vão ficar chorosas não querem mais festejar porque um passou mal outro perdeu dinheiro outro perdeu um ente querido eu não estou bem então ou não junta a família ou briga e deixa os outros de lado é preciso ter equilíbrio emocional enquanto vivemos é preciso aprender isto aqui na terra porque senão nós vamos ter que aprender no mundo espiritual então as festas é pra serem festejadas com tranquilidade com equilíbrio porque a maioria das pessoas vão com a boa vontade pra festa mas o problema surge depois acontece pra curtir aquele problema quanto tempo então é preciso se preparar pras festas Natal o ano novo vem aí vamos pensar que nós já tivemos bastante experiência este ano pra viver um ano novo melhor venha como ele vier nós temos que estar preparados porque quando chega o inverno você não se prepara com bons agasados se pode então foi um ano difícil mas se aquele aprendeu a lição que bom mas se não aprendeu vai ter que aprender porque ninguém passa aqui de férias no planeta ninguém então a experiência é assim doutrina espírita é maravilhosa porque ela é uma fé lógica não adianta criar problemas se você mora longe e tem um ente querido e você mora longe dele se puder vá visitá-lo não busque encrenca seja passivo tenha cuidado desculpe se cale muito quando alguém falar uma bobagem fique calado não passe no celular e nem na boca o recibo não passe recibo porque muita gente agora não fala mas escreve no celular e aquilo gira e provoca emoção procure e passar bem o resto do ano para estar aprendendo a viver melhor os desafios do ano que vem ninguém sabe vamos esperar que sejam melhores mas se não foram que todos nós tenhamos aprendido alguma coisa nesse ano difícil Dona Lena para encerrar que a nossa mesa retombe a pergunta é para a senhora e diz o seguinte nesta casa querida construída com tanto amor pela senhora e georgalves encontramos paz força e esperança pergunto como manter esta vibração no período de recesso de férias em nossas casas familiares conte-nos um pouco de sua história de perseverança nós vimos conversando isto no caminho no automóvel meu filho e a minha filha porque houve pessoas que queriam que hoje por causa do jogo e que todos nós estávamos ansiosos era uma coisa de carinho que suspendêssemos o trabalho espiritual e nós lógico não fizemos isso porque nós dissemos venha quem vier e que não puder vir não venha mas estamos nós alguém que esteja aqui faça uma prece e se faça um trabalho espiritual aí um de nós perguntou assim e nas férias que a casa fecha eu disse é uma boa pergunta era muito bom que não fechasse mas você sabe o que pode acontecer como a casa pode funcionar sem os caseiros é eles que limpam os banheiros que apagam as luzes que cuidam da casa passam a corrente fecham as portas e o caseiro tem direito também nas férias tem alguém já pensou que este casilho que está aqui trabalha todos os dias para manter a casa do jeito que vocês vêem então como nós podemos manter a casa eu perguntaria quem de vocês faria o plantão aqui para limpar seis banheiros varrei a casa fechada todas as noites nós disseram no carro eu tentei fazer isso uma vez no começo e vim trabalhar mas para o consolo nos próximos anos trabalhava sozinha mas a casa era pequena três andares ninguém pode vestir a isso sozinho então infelizmente o que você aprendeu aqui onze meses você tem que levar neste mês de férias infelizmente o bom seria que cada um dos voluntários fizesse pelo menos um dia de cloridão para ele o trabalho do caseiro e da caseira são dois eu acho que nós íamos valorizar muito mais nós agradecemos a todos que colaboraram conosco na realização de mais este evento mais esta mesa redonda nós ainda temos algumas perguntas poucas mas não será possível fazê-las em função do adiantado da hora deixaremos aqui para a primeira vez do ano que estou a próxima mesa redonda será programada para janeiro de 2023 e antes de encerrarmos aqui o nosso evento nós gostaríamos de passar um aviso agora no dia 10 dezembro nós estaremos fazendo a nossa distribuição de natal as famílias que aqui vêm e recebem alguns donativos e trazem seus filhos aqui na mural cristã e nós estamos ainda recebendo leite e pó e alguns presentes que podem ser usados mas em bom estado é o nosso simples não há problema para que nós completemos aí as nossas cestas as serem distribuídas então se alguém do greve quiser pode trazer para a gente por favor um pouco antes dessa data que será no sábado no dia 10 de dezembro ok bom então nós vamos pedir agora ao doutor João que nos conduza para essa encerramento gratos pela oportunidade que recebemos de nos encontrarmos nessa casa sobre a proteção e os cuidados desses nossos amigos espirituais que misericordiosamente te representam junto de nós na certeza de que eles realizaram inúmeros trabalhos inúmeras atividades a nosso benefício na certeza na certeza firme de que nosso coração sai daqui mais pacificado mais erguido de que nossa mente cuidada ampliada pela doutrina espírita mais incentivados nós aprendemos nós aprendemos a nos cuidar um pouquinho mais mas agradecemos tudo que recebemos essa noite abençoa essa equipe que nos alcepia tanto e faz tanto por nós muito além do que nós possamos ver e entender que a sua bênção permaneça junto de nós que assim seja a sua bênção